Que coisa, hein? Boa noite. Parabéns pela corrida, claro, mas conta pra gente, 17 anos você tem uma história desse tamanho no automobilismo, mas já impressiona todo mundo, né? É, foi coisa de um ano e meio, né? Começou tudo no kart indoor, brincadeira com um amigo meu. Mas assim, um cara, um moleque que sabe falar bem, 17 anos de idade, tem boa formação, foi na pista e estamos vendo aí o seu carro é o azul da frente? Isso. Só isso. Quer dizer, um cara que domina o ambiente, quer dizer, é mais do que vocês, vocês planejaram coisas e o André acho que é um passo adiante, superou a expectativa, né? Superou, superou mesmo porque eu acho que é uma categoria nova pra ele, a gente teve pouco tempo de treino, porque uma das novidades pra esse ano, nós trocamos os freios de alguns dos carros, dos CLAs foram todos, então acumulou muita coisa pra equipe técnica fazendo na prévia da corrida. Esse tempo de corrida, de treino foi pequeno pra todo mundo, inclusive pra ele, quer dizer, ele ter já chegado na primeira corrida, em segundo lugar, foi fantástico, na minha avaliação é fantástico, também se fosse pai dele, tem quase idade, tem idade pra ser meu filho também, aí ó, também estaria super orgulhoso, é muito legal ver isso. César Bagos, quando a gente vê essas imagens aí, fica percebendo, o cara acabou de começar no automóvel, aí já vai, já consegue destaque, tá se destacando numa categoria com o Mercedes, com o nome da Mercedes e tal, a gente precisa de um moleque desse na moto? Boa noite. Boa noite, César, boa noite a todos, é verdade, começou nada, né? Começou praticamente esse ano, porque fórmula com turismo, que eu saiba, aí não tem nada a ver, né? Quer dizer, kart, fórmula com turismo. E tudo na frente. O ano que vem ele faz Java, Java, alguma coisa, outra coisa, né? O TV, ele vai mudar completamente. Vai fazer o valente de ser todo, né? É, cada ano ele tá fazendo uma coisa diferente. Eu acho muito legal, porque eu acho que o esporte, a motor, principalmente, tá precisando dessa juventude, né? O que a gente vive falando aqui, né, César, toda semana, pô, o jovem não vem, o jovem não vem. Tá aí, ó, e se encontrou, né? Não, e uma brincadeira de amigo. Mais jovem entre todos os pilotos do grid com 17 anos, o paulista André Moraes Júnior, da PGR Racing, chegou à Goiânia praticamente sem ser notado. Teve dificuldades para acertar o carro, tanto no treino livre, quanto no de classificação, em que ficou em sétimo lugar, quase um segundo e meio mais lento que Simão. Mas, na prova, conseguiu acertar o carro e comemorar o segundo lugar, à frente até mesmo da dupla da Paioli Racing, Marcos Paioli e Peter Goldschalk, que completaram o pódio. Primeira vez aqui em Goiânia, no segundo treino não foi muito bem e na tomada também a gente não conseguiu um resultado muito bom. Mas aí na corrida, corrida é corrida, né? Então a gente tentou administrar ao máximo a parada de boxe, fazer toda uma estratégia para conseguir sair de trânsito, conseguir dar volta só limpa e deu tudo certo. Como é que foi essa história? Segundo lugar, você viu, o Marcelo Rosenberg destacou na matéria, realmente ficar na frente do Paioli é um feito. Quantos títulos? O Paioli tem o quê? Os três últimos títulos? Pelo menos uns três ou quatro. Não é? Mas ele está sempre brigando, né? Ele tem uma equipe, um carro bem competitivo. Então, quando ele não ganha, ele está ali sempre botando pressão no líder. Então, acho que pilotar na frente dele, chegar na frente dele é uma conquista muito, muito grande. Muito bacana, todo mundo falando bastante, comentando em rede social. Eu acho que a tua presença no nosso automobilismo é uma belíssima notícia, não só pelo que você está conseguindo fazer agora, né? Nessa sua primeira corrida de Mercedes, mas assim, pela tua trajetória, pelo que você conseguiu já, né? Do meio de 2015 até aqui, a gente sabe que talento você tem, que era a coisa que a gente mais espera acontecer, né? Está aí o momento da ultrapassagem, ó. Eu estou vendo um monte de gente falando aqui exatamente essa postura, essa habilidade e tal. É bem bacana a gente saber disso. A gente também fica impressionado com vocês no carro, né? Porque a gente, quando olha de fora, você fala assim, o cara não vai fazer essa curva. Não vai fazer essa curva. Ela vai fazer. E faz. Ainda mais do jeito, eu gostei muito do jeito que o André descreveu essa tomada para chegar no S lá de Goiânia, que já deu para perceber. Só do jeito que ele contou que ele estava se divertindo demais. André, muito prazer te conhecer. Prazer também. Muito legal ter você aqui no programa e não perca esse prazer de fazer o teu esporte. Não, jamais. Isso é essencial para você ter sucesso, para você conseguir suportar todas as pressões, essas brincadeiras do público. Você precisa ter muito prazer em fazer o que você está fazendo. E para nós é um prazer descobrir, né? Tão cedo que você é um cara que pode ser um cara que vai chegar muito longe. E a gente espera, claro, que o Ville esteja ali acompanhando. Acompanhando. Né? Fazer assim na estrelinha aqui da Mercedes. Brilhante a estrela. Pois é, para que a estrela brilhe e que esse brasileiro possa seguir junto com você. Legal. O paulista André Moraes Júnior, da equipe PGL Racing e apenas 17 anos, terminou o treino de classificação da C250 em primeiro. Foi difícil descrever em palavras a primeira pole da vida. Não dá para explicar o que a gente sente agora. A gente veio trabalhando o final de semana inteiro para isso. Já desde Goiânia, aqui não foi muito boa a tomada. Chegamos aqui nos treinos, acertamos o carro. E cada vez subindo o tempo e sempre entro no top ali. Primeiro, segundo, primeiro e segundo. Aí na tomada a gente resolveu já sair rápido quanto tempo, porque a gente achou que ia chover. E aí já viramos o começo e decidimos parar o carro. Veja aí o carro do menino prodígio. André Moraes Júnior, da cidade de Americana. E a classe C250 tem como grande novidade nessa temporada o André Moraes Júnior, 17 anos. Terminou em segundo na prova de Goiânia. Hoje, larga na pole. A gente até conversava. Tudo muito rápido na sua vida, né? Como você está lidando com tudo isso? Bom dia, André. Bom dia. Está acontecendo coisas demais ao mesmo tempo, mas a gente vai ficando feliz que os resultados estão vindo. E ainda mais agora em Santa Cruz, largando na pole e dando uma confiança a mais para a gente. E aí para o resto do campeonato também, sabendo que a gente está bem competitivo. Agora você foi meio segundo mais rápido do que o segundo colocado no treino. Isso significa o quê? A sua superioridade, a superioridade do carro? Eu acho que é um conjunto, né? O pessoal entrega um carro bem competitivo para a gente. E a gente faz tudo para também ajudar isso daí. pole position da C250 Cup é o menino prodígio, André Moraes Júnior. A direção de prova, Tiago Mendonça, avisou que a largada seria dada com o safety car na pista. Ou seja, essa volta de apresentação não foi exatamente uma volta de apresentação. É verdade. A corrida, na verdade, ela já está valendo, né? Porque assim que o safety car se movimenta, o tempo começa a correr. Claro que as ultrapassagens ainda não podem ser feitas, né? A corrida não está no seu ritmo máximo, mas os pilotos já estão aí com o tempo correndo. Já são 2 minutos e 41 segundos de prova, por exemplo.